E aí, Nilce? Não tem jeito, hein? Mais um ano, nós na pista Minha saída mais esperada E no sabadão a tropa vai partir E os amigos, profissão perigo De bandeira e bichigo, o ritmo é assim Eu vou sair de bate-bola Ah, no esfera do sapé E na portelinha eu te pego voltando Do jeito que você gostar Eu te deixei escritado, tiro, bate-bola e te taca, piroca Ah, toma, 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 tomão eosfera Versão Brasileira, erva tá lixo Toma, 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 toma eosfera Caralho Minha saída, minha saída mais esperada Que no sabadão a tropa vai partir E os amigos, profissão, perigo De bandeira e mexigo, o ritmo é assim Eu vou sair de bate-bola Ah, no esperado saber E na portalinha eu te pego Voltando do jeito que você gostar Eu te envejeci, cada tiro, bate o bolo E te tacho a piroca Toma, 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 toma É o Esfera Caramera Toma, 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 toma Toma, 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 toma É o Esfera Caramera É o Esfera Caramera Minha saída, minha saída mais esperada Que no sabadão a tropa vai partir E os amigos, profissão perigo De bandeira mexica o ritmo é assim Eu vou sair de bate-bola Aenosfera do saber E na porterinha eu te pego, voltando Do jeito que você gostar Eu te deixei excitada, tiro batibola e te dago a piloca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho Toma 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 Tom Tchau, tchau.